Vai sair, é Benedetto, vai ficar isolado, vamos para o Targaryen e a baliza, golo! Golo do Porto, Benedetto, marca 50 segundos do final da partida, marca o quinto golo do Bento Teu do Nosso Porto, Carlo, Carlo de Benedetto, sem guarda-redes da baliza, Carlo de Benedetto do contra-ataque, mandou-se ticá-la toda, 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 toda lá para dentro da baliza. É o quinto golo do Porto em vantagem, 50, 50 segundos para finalizar a partida e o Porto está na vantagem, o Porto está a um passo de trazer a eliminatória para o Dragão Arena. Vamos lá Porto, vamos lá, bancada virtual. É mais um, é mais um, eu posso ir. Eu até estava com o microfone desligado, malta, é o sexto golo do Porto, é o sexto golo do Porto, sem ninguém na baliza, mais uma vez, Gonçalo Alves, de uma ponta a outra, pontaria afinadíssima, obrigado, meu Porto, é o sexto golo portista, Porto 6, Benfica 3, que final para o Dragão, que final para o Dragão, mais um contra-ataque, não está mais ou menos ninguém na baliza, lá vai Porto, é para o sétimo, agora não, já está lá, agora o Pedro Henriquez, recuperar agora o bala aqui do Porto.